Fala aí gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um video log. Hoje eu tô aqui pra fazer um video log, na verdade, acredito que curto, né? Eu sempre falo que é curto e depois acaba tendo meia hora, né? E eu tenho que sair cortando tudo, mas enfim. É sobre o novo Task Slab, e não é o canal em si, tá? Mas sim o Task Slab físico. Pra quem não sabe, tipo, existe um Task Slab físico. Hoje, simplesmente, é o lugar que vocês veem quando eu faço live. Mas no futuro vai ser esse lugar que eu tô atualmente, tá? Bom, antes de mais nada, é bom eu pedir desculpa pela bagunça, porque tá uma bagunça do cacete aqui. Tá cheio de coisa, cheio de tralha por causa da reforma aqui, enfim. Mas é só pra vocês terem uma ideia do que que vai ter por aqui, tá? Olha só. É isso aqui tudo. Uma área um pouquinho pequena, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tá a vorma. Pra quem anda acompanhando minhas redes sociais, sabe que deu um puta trabalho pra montar. Ela tá parada por enquanto, apesar de ela estar ligada. Ela tá parada porque, infelizmente, essas correias padrões aqui, elas são lixo, tá? E elas não aguentam a temperatura da câmera aqui dentro. Mas ela funciona, tá? Eu só pedi as correias certas aqui, tá? Então, ali tem um cabo de rede e duas fibra óticas chegando, pra interligar com o resto da minha infraestrutura, né? São duas fibras óticas pra ter uma conexão de rede de 10 GB aqui. Aqui tem uma CNC da minha grande amiga Nutcake. Tá? Aqui tem da Outlet Lab uma capela. Tá? Isso daqui, pra quem não sabe, é pra fazer reações químicas aqui dentro. Tá? A ideia só é que ele tem uma exaustão de gás que vai jogar. Então, aqui eu montei só pra ver. Mas vai lá pra fora. Tá? Tem minhas parabólicas, o resto da minha bobina de Tesla, enfim. Aqui vai ser um banheiro aqui. Tá? Então, tudo certinho aqui. Ah, ali que tá toda fodida a porta ali. Eu ia ter que mudar a porta, mas... Ali tem a entrada da rua. Aqui tem um vidro aqui, porque aqui a ideia era ser um estúdio, né? Então, se vocês olharem até aqui, ó. O canto aqui todo é de fundo infinito. Não sei se eu vou manter. Mas a ideia é, tipo... Esse lado aqui vai provavelmente ser um laboratório aqui de eletrônica, enfim, coisas do tipo. Desse lado aqui, um mini laboratório de química. E, bom... Aqui no meio, que tem um espaço, vai ser provavelmente uma... Essa linha pros vídeos e tal, né? Tipo, vai ser tudo aberto aqui, né? Tipo, eu pensei sempre... Eu pensei no começo em separar no meio e fazer um estúdio de podcast, né? Porque aí vocês veem, já tem o vidro aqui, né? Já pseudo à prova de som, né? Obviamente não é prova de som porque tem um buraco lá em cima, mas... Dá pra colocar tudo lá. Né? Tipo, eu pensei em fechar aqui, uma parte aqui, fazer um estúdio de podcast e tal. Mas aí eu falei, ah, mano... Isso daqui é pra, tipo, precisar um laboratório, tá ligado? Eu posso fazer um podcast no meio do laboratório, basta ter a mesa, né? E eu acho que fica até um ambiente mais legal do que a maioria dos podcasts tem, né? Então a ideia, tipo, é essa área toda aberta aqui, entendeu? E aí, laboratórios nas paredes, né? E... Aí aqui no meio, aqui, sei lá, colocar uma mesa, um sofá, alguma coisa do tipo, tá? E é isso aí. E aí a ideia que eu tô aqui, poucas pessoas sabem, né? Tipo, acho que as pessoas mais próximas de mim que sabem. A ideia é que esse laboratório, esse Task Lab aqui vai ser pseudo-público, tá? Tipo, ele vai ser um hackerspace. Só que, assim, como tem coisas aqui que talvez sejam um pouco caras e tudo mais, tipo, pô, tem uma voga ali... A ideia é ter uns microscópios mais avançados e tal. Eu tenho que restringir um pouco o acesso, tá? Tipo, infelizmente. Por questões de segurança, acho que quem é brasileiro sabe, né? Tipo, que é um problema, tipo, ter equipamentos caros no hackerspace, né? Então, a ideia, tipo, é que vai ter um tier especial lá no Patreon, que te dá acesso, vai ser pré-cadastrado o acesso, tá? Mas, assim, se vocês tiverem algum projeto de pesquisa, alguma coisa do tipo, e a gente tiver equipamento aqui que ajude vocês a desenvolver, mano, só mandar mensagem que a gente consegue o acesso e tudo mais, né? Tipo, a questão da restrição ali de uma paywall, por assim dizer, é mais pra ajudar a contribuir com o laboratório e... Contribuir com os custos do laboratório, né? E poder continuar de maneira segura. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários aí o que vocês gostariam de ver no Task Slab físico. E é isso aí. Até a próxima.